Bem-vindo à mentalidade esportiva. Transforme seu suor em ouro. Hoje vamos ver cinco frases de Bernardinho, ex-jogador, técnico multicampeão de vôlei com seis medalhas olímpicas e empreendedor. Deixe o like, se inscreve e ativa o sininho. Esteja preparado para a vitória. Primeira frase. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Não adianta você ter um sonho, mentalizar, falar para todo mundo o que você quer, se você não faz nada para se preparar para seu sonho. Pensa comigo, não seria ótimo se você fosse chamado hoje para ser diretor do Google? Com certeza, um grande salário, grandes benefícios. Você conseguiria exercer a função? Você está preparado para isso se esse for seu sonho? E isso serve para todos os casos, para um concurso, um vestibular, uma vaga de emprego e por aí vai. Sempre esteja preparado. Segunda frase. Expectativa gera responsabilidade, o que leva à necessidade de mais trabalho e a uma atenção ainda maior aos detalhes. Quando você é o azarão, é muito mais fácil o peso nas suas costas. Você não tem nada a perder. Mas quando há expectativas em você como teve com a seleção de vôlei após o Ouro Olímpico de 2004. E como pode haver com você, dependendo do seu currículo, do seu cargo, a responsabilidade é muito maior. Você tem que trabalhar mais ainda para manter o seu lugar, pois toda responsabilidade está nas suas costas. Terceira frase. Creio que errar na forma é aceitável, desde que não se duvide jamais da intenção. Errar todo mundo erra, mas qual seria a sua intenção se você acertasse? Nunca esqueça seus valores, isso é o mais importante. Uma coisa é errar querendo fazer o certo. O que tem valor, isso serve de aprendizado para no futuro você fazer o certo. Saiba bem com que intenção você está fazendo tudo na vida. Quarta frase. Se você não for capaz de realizar as pequenas tarefas do seu dia, o que será das grandes tarefas? Talvez uma das frases mais repetidas dos últimos tempos é arrume seu quarto antes de querer arrumar o mundo. E é verdade. Como você vai se dedicar aos seus projetos de vida? Se atrás de você tem sua cama desarrumada, sem fazer sua higiene, de pijamas e com a louça suja? Quando você acorda e já arruma a sua cama, faz sua higiene e coisas do tipo, seu cérebro interpreta que você já cumpriu uma missão do dia, e vai te dar uma energia muito maior para fazer as próximas tarefas mesmo se for uma grande. Quinta frase. Cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Quando você deixa de se dedicar ao que você tem que fazer, seja um treino físico, estudar, trabalhar, para procrastinar, é bem fácil a curto prazo teremos a recompensa do que estamos fazendo, mas no futuro estamos nos afastando do nosso objetivo. Pense no número de coisas que você deixou de fazer para procrastinar e onde você estaria, se tivesse feito. Se você chegou até aqui, deixei como recompensa, uma frase e uma reflexão bônus, a mais importante na minha opinião. Para mim, sucesso é consistência em performance de excelência, é produzir resultados ao longo do tempo. Consistência talvez seja uma das palavras mais importantes da nossa vida e não nos damos conta. Tudo nessa vida depende de consistência. Compensa muito mais você estudar uma hora por dia, todo dia, do que um dia você estudar 10 horas e depois ficar 2 semanas sem abrir seu caderno, você ir treinar na academia todo dia mesmo às vezes não estando motivado, do que ir uma vez no mês e fazer o melhor treino que você já fez, assim como qualquer investidor vai te responder que é muito melhor. Investir. Com consistência do que investir uma grande quantia e depois não aportar mais nenhum valor, consistência é a grande chave do sucesso. Qual frase e reflexão você mais gostou? Deixe nos comentários. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Rumo às vitórias.